Hoje venho fazer a última parte do vídeo e podem ver como é que a paisagem mudou se repararem bem onde aqui era lago onde atrás de mim era um autêntico lago agora não agora está totalmente seco esta zona sequinha, os pássaros estão lá em baixo apenas com uma semana de diferença já se nota a erva a crescer a natureza muda muito rápido é qualquer coisa, muito rápido de passar muito rápido mesmo portanto vou dar como terminado vou dar como terminado aqui arranjei um tripézito talvez para ser um bocadinho mais fácil de segurar e falar porque era assim a de segurar com isto na mão é um bocadinho difícil e então já com um tripézito as coisas tornam-se mais simples só para vocês veem realmente o que iniciava na semana atrás estava tudo alagado esta semana já está assim seco é a natureza mas eu não me vou habilitar aí para ali também já vi que andaram aqui pessoas a cortar árvores não sei quanto foi mas nesta zona aqui tinha muita árvore agora não tem nada não tinha muita árvore aqui atualmente está completamente livre vou só mudar aqui vou só mudar aqui vou dizer aqui um tweak pronto vão ver onde inicialmente era árvores já não tem eu vou mostrar como é que era antes por acaso tenho uma filmagem sobre isso está muito vente é uma verdade muito, muito vente não sei como é que o som vai sair mas explorar é isto mesmo e é assim que eu inicio os meus vídeos agora e começo a ganhar mais alguma vontade de falar porque até há uns tempos atrás era extremamente difícil falar para a câmera e eu ainda não estou muito habituado de falar para a câmera para que vocês entendam neste caminho estou a percorrer aqui na semana passada não conseguia passar era impossível e agora já consigo maravilhoso o céu está a ficar nublado provavelmente vamos ter chuva não sei se isto vai voltar a alagar ou não se voltar a alagar não volto para aqui tão cedo isto aqui que estão aqui estas covinhas aqui são os legustins que fazem estas covinhas aqui estão estes montinhos de terra são feitos para os legustins os legustins não vejo nenhum porque provavelmente está tudo seco completamente seco mas eu vou vos mostrar o que é que é vamos ver o que isto vai dar olha andar com o telefone na mão e uma câmera no outro muita coisa pode correr mal mas eu apenas vos queria mostrar isto aqui esta zona parece que estou em uma selva no meio das árvores espaço aberto vou passar aqui a câmera fiquem por aí até uma próxima vamos lá Amém. Amém. Amém.